Agora eu vou entrar na parte de tirar dúvidas, só que antes de abrir os comentários e deixar a galera falar aqui, eu vou trazer já umas perguntas que alguns seguidores me mandaram no inbox. Então, primeiro, a Maros Bubble me mandou o seguinte. Eu tenho uma questão para a sua live em relação ao plano de pesquisa. O projeto de mestrado tem de envolver obrigatoriamente uma tese ou pode ser um projeto de desenvolver algo para apresentar como trabalho final. Por exemplo, fazer um mangá ou construir um robô. Então, eu andei conversando com outros estudantes que passaram junto comigo nesse match de 2020. E realmente, não tem limitação para isso. Você não precisa ter como objetivo somente a dissertação, não. Então, é bom vocês só checarem. Por exemplo, vai pesquisar o curso de design na Universidade de Tsukuba. Então, como é que é feito o curso lá? Porque tem como você já averiguar algumas informações, sabe? Através do site da universidade e tudo mais. Então, ou então até conversar com pessoas que já estudaram nessas universidades para entender melhor como é que é feito essa entrega de final de trabalho ao fim do mestrado, doutorado. Então, dependendo do curso, você não vai entregar uma dissertação. Vai entregar realmente o projeto, que é igual a Maros Bubble falou. Por exemplo, um mangá. Ou então um projeto de arquitetura, ou então um projeto de aplicação da sua área. Mas, enfim, de modo geral, as áreas de artes, elas normalmente têm a produção não voltada para a dissertação, e sim para um produto final. Que pode ser, por exemplo, igual comentaram comigo, o Renan. Ele trouxe o ponto de que na música pode ter, por exemplo, o desenvolvimento de uma orquestra. E você vai pegar um instrumento que você quer estudar e desenvolver uma orquestra em cima daquilo. A Mariana, que também é do MEC de 2020, comentou comigo que dentro da arquitetura, a entrega é um projeto arquitetônico que deve ter uma aplicabilidade, vai ser aplicado. Eu acho que isso já serve de exemplo para vocês em relação a essa pergunta. As outras perguntas que eu tenho são essas aqui, ó. Do, da, Bel. Bel. Ela trouxe algumas dúvidas, não foi só uma não. E eu vou trazer para, eu trouxe para vocês porque eu achei que era importante também. Para todo mundo, porque tem gente que tem essas mesmas dúvidas, e aí, né, é isso. Então, você recomenda fazer mais de um plano de pesquisa para se alinhar às especialidades de professores diferentes? Eu posso fazer mestrado em uma área diferente da minha graduação? Então, igual comentei, você pode sim fazer mestrado em uma área diferente da sua graduação, e esse é exatamente o meu caso. É só fazer um plano de pesquisa legal que façam as pessoas, tanto do Japão como do seu consulado da embaixada, entenderem que sua pesquisa realmente vai dar certo. Ou então, é, que tenha um bom caminho, sabe? E você vai ter uma contribuição apesar da sua área de graduação ser diferente. Outro ponto é, se eu preciso fazer vários planos de pesquisa, eu acho que não. Eu acho que o importante é você pesquisar primeiro os professores que existem, pesquisar como que está a pesquisa da sua área no Japão e no Brasil ou mundo afora. Entender o que está sendo pesquisado, quais são os pontos mais... Quais são as metodologias usadas, entender isso primeiro, e depois você vai fazer o seu plano de pesquisa. Como eu comentei, nos objetivos ou na justificativa, você pode trazer as universidades que te motivaram a escolher estudar esse campo de pesquisa. E isso é uma coisa que também vai trazer peso para o seu plano de pesquisa, sabe? Se você já tem universidades já pré-selecionadas, laboratórios que você sabe que tem peso para aquela pesquisa. Então, é bom você pesquisar tudo isso antes de fazer realmente o seu plano de pesquisa, para você não precisar fazer isso, de fazer vários planos de pesquisa. Não faz sentido, sabe? Até porque você vai submeter para o consulado só um, e é esse o único plano de pesquisa que vai ser enviado para os professores na segunda etapa. Você não pode mudar isso, você não pode alterar nada, e simplesmente vai ter que pegar uma cópia dele que foi carimbada pelo consulado e enviar. É isso. Mais uma dúvida. Como posso elaborar um projeto de pesquisa que seja interessante para o Brasil e para o Japão, igual eles pedem? Como eu vou saber disso? Basta que a linha de pesquisa seja estudada nos dois países, porque eu gostaria de pesquisar tem mais a ver com o Japão do que o Brasil. Então, não necessariamente precisa ser pesquisado nos dois países, igual eu falei. O meu campo de pesquisa nem tem pesquisa no Brasil ainda. Eu fiz o meu TCC nessa área, que é o Kansai Engineering, e eu lembro que quando eu fui tentar procurar referências no Brasil, eu achei só uma, que era de São Paulo. Então, cara, não tem pesquisa no Brasil nessa área. Mas, aí que tá o ponto. Se tem pesquisa no Japão, eu posso aprender tudo o que eu posso lá e trazer pra cá. E esse é um dos pontos que talvez motivem eles a entenderem que, caraca, realmente ele tem uma boa razão pra estudar lá, sabe? E trazer conhecimento pro Brasil e aproximar mais ainda os dois países, sabe? Eu acho que esse é um ponto-chave também. Agora é isso. Primeiro, você acha que cursar Medicina pelo MEC é uma boa ideia? Ou seria o ideal estudar aqui no Brasil mesmo? Eu acho que depende do que você quer estudar na Medicina. Seu campo de pesquisa da Medicina, ela é... Tem muita aplicabilidade no Japão? Tem muita pesquisa já desenvolvida lá? Se tiver, quer dizer que você pode aprender com os melhores e trazer pra cá pra melhorar o sistema brasileiro de medicina, de saúde, no caso, né? E aí, isso é igual eu falei, é uma justificativa super plausível e muito importante também. Eu acho que também tem um ponto em consideração que eu acho que eu falei no último vídeo, que é sobre os cursos que podem ou não entrar no MEC. Todos os cursos podem. Então, mas assistam o vídeo pra você que é de medicina entender melhor como é que ocorre. Porque pra quem é de medicina veterinária e odonto, tem algumas coisinhas a mais. Então, dá uma checadinha nisso, tá bom? Quem tá no terceiro ano do ensino médio acha que já é bom começar a desenvolver um projeto de pesquisa ou muito cedo? Então, quem tá no terceiro ano do ensino médio, você não vai entrar agora como pós-graduação. Você vai entrar, talvez, no MEC como graduação. Na graduação não tem um plano de pesquisa, então é algo que já, tipo assim, facilita bastante. Porém, na graduação, o que pesa muito é seu histórico escolar e se você faz atividades extraescolares. E também tem mais um documento que é bastante importante, que é uma redação que você vai trazer todos os seus motivos de estudar no Japão e essa proximidade que eu comentei. Outra pergunta. Consulado de Curitiba não expula o número de páginas, sugere fazer quatro mesmo assim? Eu acho que quatro páginas é realmente um número ideal. Porque você consegue escrever de forma resumida o seu plano de pesquisa. E de forma clara e concisa, sabe? Tipo, se os outros consulados e outras embaixadas conseguem, eu acho que você também conseguiria. Caso você precise de uma página ou outra a mais, tudo bem também. Mas tenta não alongar demais, porque também acaba parecendo que você quer colocar muita informação numa coisa que não precisava tanto assim ainda, sabe? Sendo que não é como se você já fosse entrar direto no mestrado. Você tá tentando entrar como pesquisador numa universidade. Porque é assim que a gente começa pelo MEC da POS. Você começa como pesquisador. E só entrando na universidade como pesquisador que você vai tentar a entrada como mestrado ou doutorado. Beleza? Quantas referências, mais ou menos? Eu usei... Acho que foi dez referências ou foram treze referências no meu plano de pesquisa. Sim, conta. Ah, Raquel, não vem. Ana, em relação à arquitetura, pode sim ter um resultado final teórico. É só você também procurar professores que aceitem esse tipo de trabalho. Provavelmente vai ter sim, sabe? Como é mestrado e doutorado, que a gente tá falando aqui na POS, é bem provável que eles aceitem sim a dissertação como um resultado final. Em alguns casos vão pedir sim um projeto e tal, mas aí eu acho que é algo bem específico que você tem que ver com o professor orientador. Então, a pergunta que a gente vai responder então com a Raquel é essa daqui, ó. Raquel, eu boto na tela. A carta de intenção é um documento obrigatório no processo de pesquisa de consulado do Recife. Queria saber o que você acha que deve conter nela. Ah, exatamente. Então, no formulário geral do MET, tem uma parte que é justamente sobre isso, sabe? Que você tem um espaço, um quadradão enorme do formulário pra falar sobre essa sua intenção do porquê você optou pelo Japão pra estudar. Eu acho que é exatamente a mesma coisa, sabe? Talvez você vai fazer um documento separado em relação a isso. Eu posso estar errado. Mas, pelo que você tá falando, não é exatamente o que tem no formulário. Então, me desculpa se eu não tivesse sido claro ou respondido. Tá. O Elda Vizera perguntou. Pode citar algumas atividades extracurriculares que são boas? Eu acho que algumas atividades extracurriculares interessantes seriam tipo assim. Ah, eu estudo algum instrumento musical, eu faço alguma atividade física, já consegui vários prêmios em relação a isso, já consegui prêmios, por exemplo, em Olimpíadas de Física, de Astronomia, isso também tem um peso enorme. Esse tipo de atividade, sabe? Que foge do que tá dentro da sua escola e que trazem peso pra quem você é em relação aos seus estudos. Quantas vagas são ofertadas pra pós-graduação? As vagas, elas variam bastante o número delas. E em Brasília, em 2020, foram quatro vagas, se eu não me engano, três vagas pra pós-graduação. E nos outros estados, eu acho que foi mais ou menos isso também, sabe? Quatro vagas, três vagas, cinco vagas. Em São Paulo, que parece que tem muito mais, que são tipo umas 15 vagas. Mas todo ano isso muda, então não tem um número exato, pra poder ser bem claro pra você, né? Tá, o Felipe, o Abidal, o Felipe perguntou, o projeto de pesquisa vai ser enviado pelo consulado pras universidades que você escolheu no formulário da segunda fase? Quem vai mandar é você mesmo, Felipe. Você vai fazer na primeira fase, você, depois que você é selecionado, você vai ter que entregar mais uma leva de documentos que vão ser candidatos pelo consulado ou pela embaixada e eles vão te devolver todos esses documentos. Você vai escanear eles e enviar pros professores pra tentar obter a sua carta de aceite deles. E aí, você tendo essa carta de aceite, você consegue determinar três universidades que vão ser as que você dá preferência pra tentar a sua bolsa. Então, você vai ter que colocar até na ordem as universidades, que é o tipo, a sua ordem de preferência e tal. Então, é por aí. Antes de preencher o formulário, já devemos ter entrado em contato com os professores e eles devem ter demonstrado interesse em nos admitir? Não, não tem como você fazer isso. E, inclusive, é um pouco desrespeitoso você tentar entrar em contato demais com os professores antes de você ter a carta de aceite, pelo menos na primeira etapa. Então, você sendo aceitado na primeira etapa, você vai receber uma carta da embaixada e aí sim você pode sair correndo atrás dos professores. Porque você vai ter um documento que comprove já que você tá naquele caminho, sabe? De conseguir a sua bolsa do MECS e que agora você se obrepende deles. Mas o ideal mesmo é você só entrar em contato quando você tiver todos os documentos em mãos. Porque aí você envia tudo de uma vez e ele já consegue analisar todo o seu histórico que já foi analisado pelo consulado ou embaixado. Então, eu não indico em ter contato com eles antes. Antes disso tudo, sabe? Eu indico que você pesquise. Pesquise artigos deles. Dê uma lida no que eles andam produzindo pra você ver se realmente bate com o que você quer pesquisar no Japão. Tá, a Carol perguntou. Vi que o consulado de Curitiba informou que não haverá provas e irão utilizar a nota do Enem. O que você acha que vai ocorrer com o processo da pós? Eu acho que, tá, isso daí é em relação à graduação. E realmente ocorreu isso em Curitiba, pelo que me falaram também no grupo aí do MECS de 2020, que vão utilizar o Enem. E isso aconteceu também quando teve o Ciência Sem Fronteiras. Eles usaram o Enem como parâmetro e também o TOEFL e o ITP pra averiguar em seu nível de inglês. Pra pós-graduação, eu não faço ideia do que pode ser feito. E eu acho que eles vão tentar ao máximo manter essa programação de ter a prova de inglês e japonês, sabe? Porque não tem outra forma de averiguar, sabe, na pós? Além de, tipo, ter essa pré-seleção com as provas e depois a documentação. E se tudo for mantido às distâncias, as coisas vão complicar um pouquinho. Então vai depender bastante da flexibilidade deles, de, tipo, flexibilização deles, de talvez aceitarem documentos por e-mail e tal. E aí a gente ainda não sabe, ainda não saiu nada no site da embaixada ou consulado sobre a pós. Então é bom ficar sempre de olho, tipo, checa toda semana. Porque tá chegando, né, as inscrições vão começar dia 1º de setembro pra pós-graduação. E aí é isso, fiquem de olho, tá? Nos sites das embaixadas e consulados. Mais perguntas? Quantos projetos são aprovados por ano? Cada consulado possui um número diferente de vagas ou vagas totais sendo distribuídas no Brasil todo? É isso mesmo que eu comentei. Tipo, o número de vagas, ele é bem certo. Não tem um número definido de plaza, 50 vagas. É igual comentei. Mais ou menos 4 a 5 vagas, 3 a 5 vagas por consulado, por área. Eu não sei dizer. E em São Paulo é um dos que mais tem vagas disponíveis, sabe? Tanto que parece que tem pessoas que vão pra São Paulo pra tentar lá por ter mais vagas disponíveis. Mas são rumores, sabe? Eu não tenho nem certeza se as pessoas fazem isso mesmo. E eu não sei. Tipo, não tem um número de vagas total, sabe? Tipo, podem ter pessoas... Esse ano, por exemplo, pode ter mais pessoas selecionadas do que ano passado. É bem certo. Elda Vizera perguntou. Olimpíada da matemática pode? Com certeza pode sim. Beleza? Pode sim. A Isa Kimiei perguntou. Faço engenharia mecânica também. Estava pensando em escureta do Sucuba. Meu projeto é prótese canina na impressora 3D. Você acha que teria espaço pra esse tipo de estudo aí? Então ainda tô no Brasil. Mas em Sucuba eu acho que tem espaço sim pra isso, sabe? É só você checar se, no caso de impressoras 3D, você vai estar trabalhando com compósito. Ou então com polímeros, no caso, né? E aí é bom você ver se você encontra um professor em um laboratório que tem esse tipo de pesquisa já sendo desenvolvida. Porque pra você desenvolver uma coisa com impressora 3D, inclusive... Nunca falei isso aqui, mas eu já trabalhei num laboratório aberto de Brasília que trabalha com impressoras 3D e impressões 3D. Então pra você trabalhar com impressão 3D, você precisa ter impressora 3D. E aí é importante você ver se o seu professor tá já direcionado pra esse tipo de pesquisa. Porque não faz sentido você depender de uma impressora que ele não tenha, por exemplo. Uma qualidade que talvez ele não tenha. Já que você vai trabalhar com prótese, talvez seja interessante você trabalhar, por exemplo, com impressoras de... Como é que mesmo? Caraca, esqueci o nome do material. Mas enfim, a gipolímero normal normalmente não é muito bom pra prótese, sabe? Então tem umas especificidades que é importante você checar através disso que eu comentei nessa live. Que foi pesquisa as universidades, os professores que tem lá dentro e pesquisa os artigos que eles vêm publicados. Dá uma olhada no site do laboratório deles. O que eles vêm feito mais recentemente pra ver se isso encaixa em relação a isso. É bem provável que tenha, mas é bom averiguar porque eu não tenho certeza. Eu não pesquisei nada da engenharia mecânica. Eu realmente queria ir pra área do design, então fui bem direto. Alguma dica pro título de pesquisa? É mesmo, deixa eu te falar sobre isso, hein? O que que acontece? Quando você vai fazer um título do seu tema, Muitas vezes vocês devem ter se deparado com o TCC que tem aquele título que parece um parágrafo, né? Três linhas. E muitas vezes isso é realmente importante, porque no título você tem que deixar o mais claro possível, da forma extremamente sucinta, o que todo o seu trabalho fala. Então, por exemplo, no meu TCC mesmo eu escrevi assim o meu título. Engenharia cansei aplicada a sistemas de ar-condicionado no Brasil. E aí eu coloquei isso porque, por exemplo, na situação que eu tava pesquisando, os experimentos iam ser aplicados no Brasil. Então o aspecto cultural precisa ser entendido também, precisa ser levado em consideração. Porque as mesmas pesquisas sendo feitas no Japão podem dar um outro resultado. Então tenta deixar claro no seu título o que realmente você tá pesquisando ali. Então você tá, por exemplo, projeto arquitetônico, mas é um projeto arquitetônico de quê? Pra quê? Vai ser aplicado aonde? Qual é o tipo de tecnologia que você tá usando? Meio que esse tipo de coisa pode contê no seu título. Mas não abusa, não faz um parágrafo de título mesmo. Sei lá, duas linhas. Tá bom. Caracas, eu vi a Raquel que levantou a mão. Mas é muita gente perguntando, eu acho ótimo. Oi, Raquel, tudo bom? Oi. Oi. Gente, essa Raquel, ela é MEC de graduação. Da enfermagem, né? Sim. Da enfermagem. Ela tá já, tipo, nos finalmentes do curso dela. Arrasou muito aí. Então, Raquel. Ah, não. Você pode terminar de falar o que você tava falando. E daí eu... Então. Mas é que eu tava só respondendo as perguntas, sabe? Aí, tipo, eu posso... Eu posso abrir espaço pra você responder agora? E aí, depois eu continuo. Pode ser, então. Tinha um perguntado sobre uma carta de intenções, que estão pedindo na... Pra... Eu acho que é em Curitiba. Tá pedindo também pra posse. Mas eu acho que é justamente aquela carta que eu conversei com você, ou uma redação, que também pedem na graduação. É, a redação... Pedem na graduação, né? Quando você vai entregar a documentação. E é uma redação simples. Você faz... Acho que é umas 30 linhas. E em inglês. Se você souber falar... Escrever em japonês, falar fluentemente em japonês, tu pode escrever também, se tu quiser. Não tem problema. Mas, assim, eu... Eu escrevi em inglês. Acho que quase todo mundo, quando... Tava... O povo que fez comigo, quando eu tava fazendo, entregando a documentação, todo mundo fez em... Em inglês. Ninguém fez em japonês. E aí... Assim, muita gente coloca que... Ah, eu quero estudar no Japão por causa disso e disso e disso e disso. Porque lá no Japão tem uma educação melhor, tem não sei o que lá. Eu, pra mim, eu acho que não é bom você fazer isso, né? Acho que você tem que começar com... Você falando que... Ah, quer viver fora do país pra você crescer, amadurecer. É isso que eles levam muito em conta. E, assim, uma boa... Uma boa dica pra quem vai fazer é a graduação. Quem vai prestar pra graduação é que a redação te ajuda bastante na hora da entrevista também. Porque tu pode pegar tudo que tu colocou na tua redação e é quase a mesma coisa das perguntas que eles... Que eles fazem na hora da entrevista, entendeu? Então, assim, se você for bem na sua redação, se você escreveu uma redação boa, as chances de você passar na entrevista também são muito altas, né? Então, assim, eu sempre falo pras pessoas escreverem uma ótima, uma boa redação pra você também se dar bem lá na frente, que é o caso das entrevistas, né? Então, aí você não pode falar. Eles vão perguntar... Na entrevista, por exemplo, uma das coisas que eles perguntam é por que que você quer estudar no Japão? Porque você quer ir lá fazer faculdade no Japão e aí é interessante você mostrar um ponto de vista assim, de você mesmo, entendeu? O que você quer pra sua vida daqui, por exemplo, a cinco anos quando você se formar, essas coisas. Mas nunca falar que ah, eu quero estudar no Japão porque é uma coisa muito melhor do que o Brasil. Nunca falar isso, entendeu? Sim. Ah, muito bom. É, aí a entrevista é uma coisa que pega muitas pessoas, né? A entrevista é uma coisa que várias pessoas reprovam por causa disso. Porque elas não têm convicção do que do que elas querem e aí aí o entrevistador acaba reprovando. a pessoa por causa disso, entendeu? Tipo, ele não quer uma pessoa que que não consegue que que só quer estudar no Japão por causa que tem uma boa educação. Os entrevistadores eles não querem isso. Eles querem ver tipo, o ponto de vista da pessoa. O que a pessoa vai se tornar depois que ela se formar, por exemplo. E ou o que a pessoa vai vai contribuir tanto no país dela aqui no Brasil como no no Japão, entendeu? Então é isso que as pessoas têm que prestar bem atenção. É uma dica, assim, que eu dou pra todo mundo, entendeu? É, eu acredito que essa sua dica que você acabou de dar ela também vale pra pós-graduação. Estão perguntando aqui como é feita a entrevista na pós e eu acho que a entrevista não é diferente, sabe? Da pós e da graduação não tem muita diferença. Porque também entre esses pontos de perguntar quais são as suas intenções por que que você estudou o Japão? Você tá preparado pra viver sozinha num país tão diferente, com uma cultura tão diferente e tal? Se você já teve experiência morando sozinho também? Aí eu lembro que esse tipo de coisa era perguntado. E... Eles perguntam bastante isso mesmo. Se você tá com a saúde mental boa pra morar pra morar fora. E aí se você consegue se sustentar sozinho. assim, não em questão de financeiro porque tem a bolsa, né? Você ganha uma bolsa. Mas, assim, mais de saúde mental, de individual, você está ali sozinho num lugar que você nunca esteve antes e que você não conhece ninguém e que você não vai ter nenhum parente. Então, pra te ajudar ou nenhum amigo, né? Você vai conhecer todo mundo depois. Você vai sozinho. Então, é importante, assim, você demonstrar essa convicção porque, assim, se você mostrar que é fraco, você vai reprovar. Assim, mesmo que você não esteja convicto daquilo lá naquela hora, entendeu? Você tem que mostrar, assim, que você é forte e que você consegue. Porque senão eles te reprovam. Eles conseguem perceber, né? De alguma forma. Gente, é muito estranho como eles conseguem perceber isso porque quando eu fui fazer a entrevista aí acho que tinha cinco pessoas pra ser entrevistadas e eu era a última e aí a penúltima era uma moça entrou, né? E, tipo, eles botam muita pressão, muita pressão mesmo. E aí a menina saiu chorando de lá porque eles perguntam muita coisa. Assim, e aí se você não tiver bem, assim, pra lidar com pressão você acaba aí eles reprovam. Te reprovam na hora. Nossa, assim. Imagina. E realmente, assim, é uma pressão, sabe? Comentando sobre a pós, assim, como é que foi a entrevista eu lembro que no meu caso também não, velho, foram muitas pessoas, sabe? Tipo, perguntaram também se era se foi feito em português. No meu caso foram as três línguas pra minha sorte. Aí tinham dois caras perguntaram em japonês. Procê também? Uhum. Pois é, a galera da Embaixada de Brasília tem muita sorte. Tem. Não, e eu tava conversando com outras pessoas que fizeram junto comigo e eles não, pra mim só foi inglês e não sei o que. E eu, amados. Pra mim foi português, japonês e inglês. E olha que eu nem sou muito boa, assim, no inglês. O que me salvou foi o japonês mesmo. Caramba. Ai, que ótimo. Pois é, então é uma pressão você imaginar que você pode ser perguntado coisas em japonês, em inglês, em português, sabe? É verdade. É isso. Sobre a carta ou a redação que você comentou, você tem mais algum ponto que você queira comentar? e também se bem você tava falando sobre as formatação, né? Formatação de documento. É bom você formatar tudo certinho porque eles são japonês e sabe como é que é, né? Eles olham muita coisa. Teve uma menina que teve que refazer de novo e trazer todos os documentos depois porque o dela não tava formatado do jeito que eles queriam. Aí uma dica também é formatar tudo direitinho e a redação ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo nessa ordem. Igual você vai fazer uma redação do Enem, por exemplo. Imaginar que aquilo ali é um vestibular que você tá fazendo. E faz todo sentido, realmente. Mas é muito... Então... Ah, e também não é sobre a carta, mas muitas pessoas me perguntam isso. Sobre... Assim, não é obrigatório você saber japonês, né? Eles colocam lá que não é obrigatório. Você pode só saber inglês e só te ajuda bastante. Mas sempre falo pras pessoas que é bom você saber nem que seja o básico do japonês. porque ele já é um diferencial pra você. Então, você pode colocar que você sabe pelo menos o básico de japonês e é isso. Pelo menos o básico. Se você souber o básico de japonês, tu já pode colocar lá que tu sabe. Sabe falar o básico de... Eles perguntam, né? Nos formulários. E aí você pode falar que sabe o básico de japonês e saber inglês também bem, assim, muito importante porque a prova toda é em inglês. Tanto as provas matemática, física, o que mais? Biologia. Pra mim teve biologia, né? Matemática, física, biologia, química. Tem gente que eu não tive química ou tive não lembro. assim, foi tão tão horrível, tão horrível essa prova. Por isso que eu falo pra gente, estuda, estuda muito porque, assim, dependendo do curso que você vai querer, por exemplo, enfermagem, né? É uma das áreas mais complicadas e concorridas. Então, você tem que saber muito de física, não, física não caiu, muito de matemática, muito de de biologia e uma das coisas, é muito diferente do que a gente estuda aqui no Brasil, por exemplo. Matemática aqui do Brasil. É completamente diferente. Eu fui fazer a prova e fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo? Assim, eu nunca estudei isso. e aí, aí por isso que eu falo pras pessoas, se vocês quiserem, por exemplo, estudar com livros de outros países, também é uma boa, assim. Eu acho que eu tenho alguns livros que eu estudei pra fazer a prova, aí se alguém quiser mandar na minha DM perguntando, eu posso mandar por e-mail, se alguém quiser, pode me mandar. E é isso, estuda pra prova, gente. Obrigada pela ajuda, Akela. Obrigado muito pela sua participação. E até mais. Até mais. Então, Pauli, eu acho que isso que ela comentou sobre a redação na graduação, acho que responde sobre a sua carta de intenção que você comentou, que é basicamente a mesma ideia, né? E esses pontos que ela comentou, eu espero que tenham te ajudado também a pensar em como escrever sua carta de intenções. A Arine, com o Instagram, ele perguntou, pediu pra falar um pouco sobre a entrevista da pós-graduação. A gente deu uma paguinha aqui, né? Comentei um pouquinho enquanto a Raquel também tava falando, mas eu vou fazer vídeos mais específicos e mais detalhados sobre isso mais à frente. Então, não se preocupem, é só seguir o meu Instagram e ficar em de olho no meu conteúdo, que vai ter vídeos sobre isso sim, tá bom? Aí, pra gente encurtar, eu não vou falar muito disso agora. Deixa pra próxima. Então, a entrevista, igual comentei, ela pode ser em português, inglês ou japonês, ou os três, ou só uma, ou duas. Tem infinidade de possibilidades. No meu caso, foram as três e foram, tipo, mais ou menos duas pessoas pra cada língua. E sobre o Jap... Quando falavam em japonês comigo, eles perguntavam mais sobre a minha vida, coisas assim que eu conseguiria responder com o meu básico de japonês, porque eu deixei bem claro pra eles que o meu japonês era bem... bem basicão. Não sei se já foi perguntado, mas o quão o CR da faculdade conta? Se tiver ido mal no início da faculdade, super bem no final. Então, o histórico, eu acredito que ele não conta quase nada em relação às suas notas. Tipo, o que mais conta é realmente se as matérias que você fez talvez te dê uma base boa pra você conseguir seguir naquela pós-graduação, entende? Porque, principalmente pra quem quer mudar bastante de área, eu acho que isso tem um peso. Mas não, tipo, na seleção e também não muito pra você ser eliminado. Talvez só, tipo, em relação a ser aceitado ou não pelo professor do Japão, da universidade japonesa. Porque eles vão olhar o seu histórico e ver, tipo, cara, então, você provavelmente vai ter muitas dificuldades porque você precisa ter matérias de tal curso e você não tem aqui no seu histórico. E aí, como é que, o que você acha sobre isso? Você acha que realmente vai ter dificuldade? Então é isso, sabe? Acho que é mais nesse sentido que pode ter peso. Que tipo de coisa eu perguntei em japonês? Então, igual comentei, perguntam mais sobre a vida, sabe? Tipo, é igual eu falei, como o japonês é básico, não tinha muito o que eles perguntarem porque eu nem conseguia entender. Outra dúvida sobre o tema de pesquisa. Meu tema é bem específico da minha área. E se você teve algum problema, eu posso fazer algo mais geral e falar desse assunto específico? Eu acho que não tem nada, não tem nenhum problema o seu tema ser específico da sua área, não. Você vai fazer seu plano de pesquisa com excelência, tipo, o melhor que você puder para deixar isso o mais claro possível, seus objetivos, justificativas. E aí, na entrevista, se eles não entenderem o seu tema, você vai ter que explicar de qualquer maneira, sabe? E você sabendo defender bem o seu projeto, o seu plano de pesquisa, você ganha muitos pontos com isso. Você sabendo explicar isso para uma pessoa que é legal e não sabe de nada sobre aquele tema, melhor ainda. Então, você pode até treinar explicar o seu tema de pesquisa, depois que você já tiver ele pronto, assim, o seu plano, para uma pessoa que não entende nada para ver se ela entende e, caso ela não entenda, esteja aberta às perguntas possíveis que ela pode trazer para você, para você saber responder da melhor maneira. O Meet perguntou, eu não tenho nenhum artigo publicado, isso afeta muito na aula da seleção? Ter artigos publicados, você ganha pontos com isso. Não ter, mas você já ter um TCC que tem um certo peso em relação à sua pesquisa, isso ajudaria muito, sabe? Para eles entenderem que você não está querendo cair de paraquedas numa pesquisa que você nunca viu na vida, sabe? Então, se você já tem alguma coisa desenvolvida em relação àquele tema, melhor ainda, vai ser muito melhor. Se não tiver, aí você olha lá, bota aí no plano de pesquisa para mostrar que você é capaz. E é isso aí, esteja preparado para a sua entrevista que eles vão vir com várias perguntas para saber se você realmente domina aquele assunto ou você está seguro daquilo. Na faculdade do Japão, podemos jogar no time de sóque, basquete ou algo assim, do tipo, para estrangeiros, sim. Principalmente para quem é graduação e vocês vão começar tipo lá do zero, igual tipo todo mundo e tal, assim, do primeiro semestre da universidade, vocês vão ter acesso aos Gakubus que são círculos de esporte, círculos de música, círculos de arte, teatro, um monte de coisa. Então, acho que super dá para você participar dos times, sabe? Você sendo bom, eles vão adorar ter você no time. o que seria para você um excelente projeto de pesquisa? Então, um excelente projeto de pesquisa para mim é o seguinte, você abordar todos os pontos que eu falei nessa live, que não está no vídeo que eu gravo, que já está gravado e salvo aí, abordar todos eles da forma mais detalhada, porém, ao mesmo tempo, o mais sucinto possível. o que seria isso? Resumidamente, seria tipo assim, se eu escrevo meu plano de pesquisa e entrego para uma pessoa leiga, ela consegue entender o que eu quero dizer com aquilo? Ou só uma pessoa que só entende daquela área vai entender? Porque assim, no consulado, quem vai te analisar primeiro antes de você ir para a segunda etapa e seu professor pegar o seu projeto, quem vai analisar primeiro são pessoas que não são necessariamente da sua área. Então, essas pessoas vão entender a importância da sua pesquisa através daquele plano de pesquisa, mesmo sem entender nada daquilo, vão ter curiosidade por ele e vão querer saber mais a ponto de te chamar para a entrevista. Então, é isso que para mim é um ótimo plano de pesquisa, sabe? Você saber escrever um texto de forma que as pessoas criam curiosidade por ele, entendam que você domina aquele assunto e também tem a importância mesmo não sabendo o tema. é a pessoa que está lendo no caso, né? Como foi a etapa de entrar em CTT com os professores? Eles são abertos a conversar contigo? Ah, contato, né? Então, então, em contato com os professores na segunda etapa é uma tarefa um pouco árdua porque exige muita paciência sua. Os japoneses, em geral, eles demoram tanto para responder e-mail, principalmente quando é do NET. A gente já tem que ficar com isso em mente, correr atrás o mais rápido possível, cara. Se você recebeu a carta de aceito, a carta de permissão da primeira etapa que você passou, já começa a ir atrás. Entra em contato, tenta mandar e-mail já para eles, fala que você passou no NET, aquela carta que prova que você foi aceito na primeira etapa e que você tem interesse na pesquisa dele, etc e tal. E já entra o mais rápido possível porque eles demoram, cara. e, tipo assim, para você conseguir a carta de aceito, você tem, tipo, um mês. Então, se você deixar para mandar isso, tipo, no meio do caminho, a chance de você não conseguir a carta de aceito é muito grande, sabe? É muito grande. Então, é isso, eu acho, sabe? Não é fácil entrar em contato com eles. Não achei fácil mesmo. Isso poderia ter sido muito mais fácil se eles fossem mais rápidos em relação a isso, sabe? É isso que eu acho. Para quantas universidades você tentou? Nossa, na minha área de design emocional eu acho que encontrei umas seis universidades. Eu mandei e-mail para todos eles. Eu acho que umas duas não me responderam. Uma outra me respondeu, mas ele não era da área exatamente que eu queria continuar pesquisando dentro do design emocional. aí era um, dois, três. Na real, foram só quatro universidades que eu entrei em contato, sabe? E aí foram quatro, porém, tem o seguinte ponto. Eu entrei em contato também com a Tsukuba, mas com outro professor e ele não me respondeu. E aí, o professor que eu consegui para ser meu orientador, ele foi indicação da minha co-orientadora do meu TCC, que ela estudava design engenharia cansei e ela me indicou falar com esse professor. Aí eu falei com ele e consegui a carta de aceito só dele. Você não sabe, consegui uma carta de aceito. Torugo, é imprescindível ser fluente em inglês. É que em japonês dá para aprender lá. O inglês já tem, sabe? Tem que ir sabendo. Claro, é muito importante você já ter seu inglês muito bom. Ou então ter um japonês muito bom. um dos dois você tem que ter bom. Porque você vai ter que desenvolver pesquisa em alguma dessas línguas. Se você não tem um japonês ainda bom, você tem que ter um inglês avançado, avançado de preferência, para você conseguir, primeiro, fazer seu ponto de pesquisa todo mês. Segundo, depois que você vai para a universidade, você vai ter que ter aulas e aí algumas matérias você dá sorte de conseguir inglês também. Se não, de qualquer forma, para você entrar no mestrado, muitas vezes eles exigem que você tenha um TOEFL no nível avançado. E aí você tem que ter um bom conhecimento de inglês. Entendeu? Isso mesmo. A minha ideia é que vocês se sintam mais confiantes mesmo. Eu quero ajudar quem precisar. talvez entre em contato comigo. O máximo que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Não desistam, gente. Não abram mão. Se você tem realmente um sonho, estudar no Japão. Velho, não abre mão desse sonho, entendeu? Continue tentando. Eu tentei uma vez, não passei. Continue tentando. E uma hora dá, sabe? E é só você se esforçar o máximo que você puder. E você fazer igual a Raquel falou. Ter convicção de que aquilo realmente é algo que você quer para a sua vida. porque, cara, eu vou deixar um ponto aqui antes de acabar que é um ponto muito importante para vocês que desejam estudar o mar no Japão. O Japão, assim como todos os países do mundo, possui defeitos, possui pontos negativos em relação à sociedade, em relação à política, à economia, em relação a várias coisas. Em relação à forma como eles lidam um com os outros, a forma de se aproximar um dos outros. então entendam que Japão não é perfeito e não é um sonho de realização da nossa vida 100%. Não vão para o Japão, não pensem em ir para lá com a cabeça de que, tipo, velho, meu Deus, eu vou viver um dorão naquele país. Cara, você não vai. Vá com a cabeça de que eu quero pesquisar e estudar lá porque essa é a minha vontade, é estudar lá, é aprender naquele país, é viver aquela cultura porque eu realmente gosto e estou aberto a lidar com qualquer problema que possam vir, quaisquer dificuldades, esse problema de comunicação, dificuldades em relação à cultura, porque é extremamente diferente da nossa, da cultura brasileira, de modo geral, assim. Então estejam com a cabeça realmente aberta para isso, porque se não estiverem, vocês passarem no MESTE e irem para lá, cara, vai ser um baque enorme na vida de vocês, tipo, no emocional, no psicológico, que, velho, não é fácil. Sério. Eu vivi um ano lá e eu tenho noção plena de coisas que eu não gosto de lá, sabe? E eu posso dizer com certeza que lá não é o melhor país do mundo, mas, para mim, é um dos países que eu mais gosto, mais admiro e que a cultura para mim é sensacional e que ter morado lá para mim foi tão importante que eu quis voltar agora. Eu quis continuar tentando o MESTE para voltar a morar lá, estudar lá e, quem sabe, trabalhar. Então, é porque eu tenho essa visão já, sabe, do que é bom ou ruim. Então, tenha noção disso, tá bom? Porque muita gente vai para lá achando que é perfeito e depois quebra a cara é tão ruim. Nossa! E aí, se eles desistem do MESTE, eles não vão pagar a sua passagem, é mal frustrante, é horrível. É isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui com essas respostas e perguntas. Muito obrigada, obrigada, para todo mundo que esteve aqui comigo e até a próxima. Eu peço só mais uma ajudinha de vocês. Compartilhem com as pessoas que você conhece, compartilhem. Vamos ajudar o máximo de pessoas possível. É isso, entendeu? Porque a gente não pode desistir desse sonho e ter uma ajudinha a mais é sempre bom, sabe? Para guiar a gente, porque na minha primeira vez tentando, sério, eu gostaria muito de ter tido esse tipo de ajuda, esse tipo de material para me orientar e eu não tinha na época nada. Então, é bom ver que muitas pessoas vêm produzido e é bom ver pessoas sendo ajudadas em relação a isso. Então, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado.